O que você quer ver? 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 Ok, agora eu estou ver aqui. O que você quer ver? O que você quer ver? Novembro Delta-1, Mike. Novembro Delta-1, uh, Wizk, eu acredito, ou 5, 9. Não, 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 não. Novembro Delta-1, México. Ok, La Slada, México. Conhece em Delta 1, Mexico. Fire 9+. Sim, U90+, aqui na Connecticut. Muito obrigado. 73. Obrigado.